Bom dia! Nós vamos iniciar a 22ª Sessão Pública Ordinada de Distribuição de Processos 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um solto específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. O item 1 será distribuído por conexão ao processo 48.500.6873.2022.35 Sorteado ao diretor Elvin Neves Guerra, na 48ª Sessão Pública Ordinada de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. Item 1. O processo 48.500.00373.2023.43 Estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC da Amazonas Energia S.A. para os anos de 2024 a 2028. Esse, então, foi o diretor Elvin. Item 2. O processo 48.500.0024.16.2022.71 Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará, Enel Cé e faixa de decisão emitida pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, Arce. Vamos ao sorteio. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 3. O processo 48.500.0054.68.2022.08 Recurso administrativo interposto pela Agroalpa Agropecuária Alto Paranaíba LTDA em faixa de despacho 314.2023 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa e Relações de Consumo SMA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 4. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não pode separar do sorteio do item 4 conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 4. O processo 48.500.0068.74.2022.80 Pedido de reconsideração interposto pela State Grid Brasil Holding S.A. em fase da Resolução Homologatória nº 3.202.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili Item 5. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não pode separar do sorteio do item 5 conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 5. O processo 48.500.0068.54.2022.17 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A. em fase da Resolução Homologatória nº 3.203.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6. O processo 48.500.0031.41.2023.74. Pedido de impugnação apresentado pela Energia Caioá S.A. em fase da deliberação da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. Processo 48.500.0025.02.2019.89. Pedido de medida cautelar protocolado pela REVAT, geradora de energia elétrica LTDA, referente à notificação emitida pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 8. Processo 48.500.0030.60.2023.74. Declaração de Utilidade Pública para fins de desaproviação em favor da Electro-REDES S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Ilha Bela 1. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Item 9. Processo 48.500.0015.42.2023.90. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Araripina 2, Araripina 2, Araripina Circuito 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 10. Item 10. O item 10 será distribuído pela Conexão ao Processo 48.500.00.68.38.2022.16. Sorteado ao diretor Elvin Neves Guerra, na 19ª Sessão Pública Ordinária de Distrição do Processo 2023, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2º, da Norma de Revolução Anual nº 18. O item 10 é o Processo 48.500.001.69.2023.50. Estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida para reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita a serem considerados no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão no ciclo de 2023 e 2024. Esse, então, foi o diretor Elvin Neves Guerra. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 22ª Sessão Pública Ordinária de Distrição dos Processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado.